Nascido e criado na Moca, Wellington Paulista se tornou jogador de futebol no clube do bairro dele, o Juventus. Hoje falaremos um pouco da história desse atleta e de sua passagem pelo moleque travesso da Moca. Olá amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. O Wellington Paulista passou toda a sua infância morando no bairro da Moca em São Paulo. Aos nove anos ele jogava futsal num clube chamado Paulista e carinhosamente conhecido também como Paulistinha aqui na Moca. A família se mudou para o Recife, onde o pequeno Tom jogava bola na areia. E como disse seu pai numa entrevista para o jornal Lance, ele ficava jogando bola na praia chutando até coco. Tomou gosto pelo campo. Quando voltamos um ano depois, ele foi para o Parque da Moca, um clube daqui, e formou com os amigos um time. O Parque da Moca é outro clube tradicional aqui do bairro da Moca, presença forte no futsal e também na várzea. Já falamos até sobre esse clube, o Parque da Moca, em um vídeo que nós mostramos nesse vídeo, os campeões da Copa Paulista aqui da Moca. Sonhando em ser jogador de futebol profissional, o Elton Paulista participou de diversas seleções, de diversas peneiras, e foi reprovado, segundo ele, 16 vezes. Frustrado, chegou a desistir e trabalhar como cobrador de cheques sem fundo. Mas o seu pai continuou incentivando, fez com que o Elton Paulista largasse esse emprego de cobrador e voltasse a buscar chances e oportunidades. E a oportunidade chegou, e foi no Juventus. Nas palavras do próprio Wellington, Eu fui reprovado em 16 peneiras, fiz uma no Palmeiras, uma no São Paulo, uma no Santos, três no Corinthians, seis no Juventus, que é o clube do meu coração, e as outras foram em times do interior. Fui aprovado na sexta vez no Juventus, já com quase 18 anos. Como vocês percebem, o Elton Paulista começou tarde no futebol, praticamente já dentro do Sub-20. Ele disputou a Copa São Paulo, a Copinha, de 2003, pelo Juventus, integrando um grupo que tinha nomes interessantes, como o goleiro Thiago Campanharo, que jogou no Corinthians, português em Vasco, e que chegou a ser chamado de Thiago Senne, porque ele também marcava seus golzinhos de falta e de pênalti. Também tinha o Edson Sita, que jogou no Corinthians, foi campeão da Copinha pelo Corinthians em 2004. O goleiro Sidão, que dispensa apresentações, jogou em vários clubes, entre eles o São Paulo. E o Ivan, que é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus nesse século XXI, 151 partidas. Ele era o recordista, até o André Dias, o goleiro, o ídolo do Juventus atualmente, desbancar. O André Dias já tem mais de 200 jogos atualmente. Depois da Copinha de 2003, o Elton Paulista passou ao time profissional. Ele vestia a camisa 29 no Paulista daquele ano, lembrando que o Juventus estava na Série 1, e lembrando também que naquela época a numeração era fixa. Nós temos conhecimento de duas camisas usadas pelo Elton Paulista. Uma delas, essa que você vê agora, pertence a Luiz Santana, colecionador do Rio de Janeiro, que mandou essas fotos aqui para o Manto Juventino. Essa outra, que você vê aí no vídeo, ela pertence ao acervo do nosso amigo Glau Kunap, amigo do Manto Juventino, colecionador de camisas do Juventus. Agradecemos também por ele ter enviado para nós essas imagens para ilustrar aqui o nosso vídeo especial sobre o nosso Elton Paulista. Em 2004, o Elton Paulista já assumiu uma promissão de maior destaque no time, sendo titular na equipe comandada pelo Roberto Brida e jogando com a camisa 10. Ali, ele atuou ao lado de Fábio Carilli, então jogador, mas futuramente técnico e campeão brasileiro pelo Corinthians, inclusive. Nessa foto do time posado, olha só, os dois aparecem juntos, lado a lado, em pé, veja aí. O Elton Paulista foi fazendo seus gols, marcou contra o Atlético Sorocaba, anotou também dois gols contra o Corinthians, naquela que foi a sua grande noite até então. Belo passe de Terrão, e o Wellington abre o placar. Agora vamos com vontade, mesma vontade que fizemos no primeiro tempo, para fazer mais um gol. E que vontade, passe de Itabuna, o Wellington mais uma vez, 2 a 0 Juventus. Naquele jogo, inclusive, o Juventus acabaria perdendo, graças a um pênalti inexistente que foi cavado pelo Gil. Fiz meu papel que era cair, não tinha mais o que fazer, o Gil acabou dando pênalti. O próprio Gil, que depois, em 2015, jogaria no Juventus, e seria destaque do time que subiu para a Série A2. Mas voltando para a nossa história aqui, o Palistão de 2004 foi realmente um pouco complicado, e o Juventus chegou à última rodada, disputando com o mesmo Corinthians, a luta contra o rebaixamento. E na última partida contra o São Paulo, aconteceu um evento bem conhecido, famoso jogo, em que se o Juventus perdesse, o Juventus seria rebaixado. E aconteceu que o Juventus perdeu esse jogo com dois gols do grafite. Apesar da torcida São Paulina pedir para o São Paulo entregar o jogo para o Corinthians cair, foi o Juventus que caiu. Com o Juventus fora da Série A1, em 2005, o Elton Paulista foi emprestado para o Paranaclube, e o Juventus montou um time mais modesto. E olha só, acabou se dando muito bem, porque o Juventus foi campeão da Série A2, e voltou para a Série A1 em 2006, mesmo sem contar com o Elton Paulista. Voltando para a elite do estado, o Juventus estava agora com uma nova situação, um novo momento, porque ele fechou uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, e um negócio que contou com a participação, com a presença do Abílio Diniz, do Fernando Soleiro e do José Carlos Brunoro. E com essa nova estrutura, o Juventus montou um novo elenco, um novo grupo, e um grupo forte, com nomes como o goleiro Paulo Mussi, o Marcelo, ídolo do Juventus nos anos 2000, goleiro também, o volante Alê, que havia integrado o elenco do São Paulo campeão da Libertadores no Mundial, e foi emprestado ao Juventus. Depois o Alê ainda jogaria no Juventus 2019 e 2020, hein? Tem uma boa relação, uma boa história com o Juventus. Também nesse grupo tinha o Paulo Isidoro, que jogou no Palmeiras, jogou no Inter, no Guarani, no Cruzeiro. João Paulo, outro jogador muito querido para a torcida juventina, autor do gol do título da Copa Paulista em 2007, ídolo e herói João Paulo. E também tinha aí nessa turma o Viola, folclórico Viola, atacante da seleção brasileira de 94, tetracampeão do mundo. Ao lado desses aí e de outros caras, o Elton Paulista fez o seu papel e foi bem. Ele brilhou, ele fez o seu primeiro hat-trick. Ele marcou três vezes contra o American Songe do Rio Preto. Infelizmente nós não temos imagens desses gols, mas nós temos as notícias do jornal para provar que ele fez mesmo. Só não deu para pedir a música no Fantástico, porque não tinha isso naquela época. Esse início de carreira foi muito bem acompanhado pelo pai do Elton Paulista, que levava na Javari ou para qualquer outro lugar, uma faixa com os dizeres torcedor número um, o Elen Go. Ele não sabia, quando ele entrou em campo, ele viu lá o Elen Go, essa faixa vermelha, o torcedor número um, que era eu, e ele falou, pô, eu até torcedor tenho número um particular, né? Ele não sabia que era eu, porque ele imaginava que estaria em Porto Alegre. Viu que era eu, ele ficou emocionado, aquele negócio, aí começou a faixa a seguir aonde ele ia jogar e eu levava a faixa dele. Realmente ele foi uma presença muito importante, o pai coruja do Elton Paulista, nessa fase inicial da carreira dele. E entre os 20 clubes participantes da Série A1 de 2006, o Juventus fechou a sua participação numa ótima oitava posição. E aí também terminou a passagem do Elton Paulista pelo moleque travesso. Ainda em 2006, ele se transferiu para o Santos, iniciando também um caminho longo com um grande peregrino da bola. Ele jogou em vários lugares e em vários clubes, que você confere aí. E agora em 2023, quando nós gravamos esse vídeo, o Elton Paulista faz parte do elenco do América Mineiro, ele está com 40 anos e está entre os 5 jogadores com mais partidas por campeonatos brasileiros. Além de ser também o 12º jogador com mais gols em campeonatos brasileiros. Será que voltar ao Juventus para pendurar suas chuteiras onde tudo começou, estaria nos planos desse jogador? No ano passado, para a revista Placar, o Elton Paulista declarou Comecei pelo Juventinho, né? Vamos ver se consigo encerrar a carreira lá no Juventus da Moca, porque é onde nasci, fui criado e sempre torci na Javari. Porém, em reportagem mais recente do jornal O Globo, parece que o Elton Paulista vai parar mesmo de jogar, vai ser no fim dessa temporada, lá no América Mineiro mesmo. Falo muito com meus colegas de trabalho, enquanto eu estiver ajudando meus companheiros e não estiver atrapalhando, eu vou jogar. Mas esse ano para mim é o último, não dá para ficar prolongando minha carreira até os 50 anos, porque o corpo não aguenta, né? Tem que curtir um pouquinho a vida. Esse ano para mim é o último, mas vou parar bem, jogando bem, em alto nível. Para mim vai ser o mais importante. O Elton Paulista sempre continuou frequentando a Moca. Todo ano ele mantém a tradição de distribuir presentes no Natal pelas ruas do bairro onde ele cresceu. Será que o presente que ele vai dar esse ano seria o seu retorno ao Juventus, à rua Javari? Vamos esperar para ver. Obrigado por acompanhar nosso canal e por acompanhar nossos vídeos. Semana que vem nós voltaremos com mais um assunto interessante sobre a história do nosso querido moleque travesso, do Clube Atlético Juventus. Se você gostou do nosso canal, se você gosta dos nossos vídeos, gosta de nos acompanhar, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos e comente também se seria uma boa o Elton Paulista voltar e encerrar sua carreira nos Juventus. Qual a sua opinião? Semana que vem nós voltamos então. Um grande abraço para você. Valeu, até a próxima.